E hoje mostramos os últimos candidatos do casting em Lisboa. Preparados? Vamos ver. Olá, como é que te chamas? Olá, chamo-me Bruno. Quantos anos é que tens? 15. As tuas expectativas para o casting? Então eu vim ao casting do Panda Bigs, do Bigs Talent, e vim tentar a minha sorte, porque o meu sonho é ser cantor, e decidi aproveitar esta oportunidade, porque acho que é um projeto ambicioso e acho que tem pernas para andar e para ser um grande sucesso. E estás nervoso para o casting? Bastante. Vais tentar, vou fazer-te vibrar, e eu já sei que nada, nada te vai fazer parar, só tens de lutar. Então, como é que correu? Correu muito bem. Não tive nervoso, por mais de queira que pareça. Estás no palco, estás na tua casa, sentes-te à vontade. Sim. Espero encontrar-te para comer. Exatamente, eu também espero. Obrigada. Obrigada. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo. Nervoso? Não. Não. Tranquilo? Claro. Quantos anos tens? Tenho 14. E chamas-te Ruben? Sim. Ouvi dizer que estavas ali na sala de ensaios a ensinar os outros meninos como é que se respirava. Explica-me lá para casa como é que isso funciona. Estava ensinada a respirar pelo diafragma porque estava a cantar com a voz descolocada, ou seja, estava a fazer um falsete e a música era para ser cantada descolocada, ou seja, pelo diafragma. Onde é que tu aprendeste a fazer isso tudo? Eu ando no coral. Ah, boa. Há quanto tempo? Há um ano. Há um ano e já sabes fazer isso tudo? Sim. Estás preparado para o que vem? Sim. Boa sorte. Obrigada. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis, até onde a vista alcança em cada janela. Correu bem? Claro, correu. Muito bem ou bem? Bem. Boa. Parabéns. Obrigada. Os cassinhos no Jardim Zoológico Lisboa terminaram e agora esperam-nos a grande cidade do Porto. Será que é lá que estão as grandes estrelas da próxima Boys Band Portugal? Acompanhem-nos nesta aventura. Acompanhem-nos nesta aventura.